Números 13 capítulo 30 Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse Subamos e tomemos posse da terra É certo que venceremos Olha aqui Caleb dizendo, é certo, eu tenho certeza que vamos vencer É certo que venceremos Mas os homens que tinham ido com ele disseram Não, não podemos atacar aquele povo É mais forte do que nós E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra Disseram A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento Devora os que nela vivem Todos os que vimos são de grande estatura Amado, amada do Senhor Hoje eu quero falar Sobre algo que rouba a nossa paz Tira o nosso sono Nos paralisa Deixa a gente parado Assustado, assombrado Engessado Querendo desistir de tudo Recuar Hoje eu quero falar sobre os nossos medos O Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos Publicou alguns dados que são preocupantes Dados sobre o medo Veja Quase 21% das pessoas Elas sofrem de transtorno de ansiedade Ou seja, essas pessoas elas ficam com medo o tempo todo E esses números Eles nos contam Que eles são 10 vezes maior Do que eles eram há 30 anos Ou seja, hoje a nossa geração é mais medrosa Do que a de 30 anos atrás 21% mais Ou seja Deixa eu resumir isso aqui para você Estamos cada dia mais medrosos Mais assustados Hoje o medo faz parte da nossa vida Mas eu não quero aqui dizer Ah, é errado ter medo O medo ele é uma espécie de estado de alerta É algo que é importante para a nossa sobrevivência Ora Se eu vejo Uma cobra Pinsonhenta na minha frente Uma cobra venenosa Eu vou correr da cobra Eu não vou lá ficar brincando com a cobra Então Esse medo Ele faz com que você possa ali medir as consequências Dos seus atos E não se expor a situações Extremamente perigosas Porém O que preocupa É o que Esse estado de medo constante Ele pode fazer na vida das pessoas Pode fazer com que você Desista da sua caminhada Foi exatamente isso Que aconteceu aqui nessa história Que eu quero te contar E que eu li aqui E vou explicar para você Essa história Veja o que aconteceu aqui Moisés ele Separa ali Doze homens E manda aqueles homens Irem espiar a terra prometida Eu vou te contar a história E você tem que entender isso aqui Você lembra que Moisés ele libertou o povo do Egito E guiou o povo pelo deserto Para levar para onde? Você lembra? Terra prometida Terra que emana leite e mel Terra boa Aí Moisés diz assim Olha Vão lá na terra prometida agora Eu fico aqui com o povo Mas eu só vou mandar Doze homens lá E vocês vão espiar a terra Lembrando Quem tinha dado essa terra ao povo Foi Moisés Foi faraó Não Quem tinha dado Essa terra ao povo Foi Deus Deus disse Terra que eu dou Então Deus já tinha dado Aquela terra já era do povo de Deus Mas Aqueles doze homens Foram lá Espiar a terra Para trazer Um relatório Para Moisés Moisés disse assim Vão lá Vão espiar a terra Que Deus deu Veja como é que é o povo lá Se é forte Se é fraco Está lá em números treze Agora eu estou no dezoito Se é forte Ou se é fraco Se são muitos ou se são poucos Se a terra é boa Ou se é ruim Se o solo é ferto Ou se o solo é pobre Não presta Aí Moisés diz Olha Sejam corajosos Tragam frutos da terra A Bíblia me diz aqui Amado Amada do Senhor Que eles foram Que eles viram Que a terra era boa Que a terra era maravilhosa Que lá tinha uvas enormes Que para se carregar um cacho de uva Era necessário dois homens para carregar Devido ao tamanho do cacho de uvas Eita terra abençoada Eita solo fértil Quando passou ali o tempo Designado Ao fim dos quarenta dias Eles voltaram da missão de reconhecimento Que terra boa Que terra maravilhosa Terra abençoada Terra que Deus deu Mas quando eles voltaram Eles voltaram Com relatório Muito negativo Eles voltaram Infelizes Com notícias terríveis Veja Eles deveriam voltar lá em júbilo Mas só que eles olharam Para aquela terra E eles viram Gigantes Homens muito grandes E muito fortes Ora Lá naquela terra Tinha uvas Tinham frutos enormes A terra era boa O solo era fértil A terra era Deus Que tinha dado Mas dez daqueles doze homens Que voltaram Daquela missão Voltaram Olhando o pior Eles só conseguiram Unicamente visualizar Os gigantes Que estavam Naquela terra Eles só conseguiram Enaltecer Os inimigos Eles só conseguiram Olhar Para as Dificuldades Você está entendendo Que no processo Que você passa Você Por algumas vezes Só consegue olhar Para as dificuldades Deus Ele diz assim Minha filha Eu te dou isso Meu filho Eu te abençoo Nesta área Olha como Eu tenho Feito aqui Eu tenho Te dado Isso Desta forma Ah Mas você só consegue Enxergar O gigante Você só consegue Enxergar o problema Você só consegue Enxergar a dificuldade Você só quer Um motivo Para parar Quem sabe Você Tem aí um cargo Na sua igreja Você é uma dirigente De círculo de oração Quem sabe Você Foi escolhido Pelo seu pastor Para liderar Um pequeno grupo Uma célula Não sei como chama Aí na sua igreja Ou você está dirigindo A mocidade Está como tesoureira Do círculo de oração Você Tem um cargo Qualquer que seja Está na interseção E você Está fraco Está desanimado Você só tem Olhado para Os gigantes Para as dificuldades Que a obra do Senhor Ela tem Vai ter Sempre terá A obra do Senhor Ela É espinhosa Deus Ele permite As dificuldades Para te moldar Os gigantes Se levantam Para fazer você Desanimar Mas quem te deu Essa obra Na tua mão Foi o teu pastor Você acha Que você está aí Porque não tinha Ninguém para colocar Você acha Que é obra Do acaso Porque não tinha Melhor Do que você Foi Deus Quem te colocou Mas você Você só consegue Olhar Para os gigantes Olha aqui O relatório O povo Que vive lá É poderoso Versículo 28 Do 13 De números Números Capítulo 13 Versículo 28 Versículo 28 Ah Moisés A gente até trouxe aqui Alguns frutos Moisés Olha aqui O tamanho das uvas É grande Mas Mas Olha os gigantes 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 O povo é poderoso As cidades são fortificadas E muito grandes Também vimos Descendentes de Enac Os amalequitas Inimigos Inimigos Gigantes 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 Meu Deus Quanto pessimismo Só conseguiram Olhar Para o pior Você pode estar Paralisado Hoje Porque você só Consegue olhar Para o lado Negativo Das coisas Se é o teu marido Você só consegue Olhar Para o lado Negativo Dele Tem defeitos Tem Mas tem Coisa boa Minha irmã Tem Coisa boa Daqui a pouco Eu vou falar Os minutos De sabedoria Para você E eu quero ir Lá na palavra De Deus Quando ela nos diz Assim Suportando-vos Uns aos outros Em amor Você está achando Que você é perfeito É? Nós exigimos Perfeição Das pessoas Mas nós Não somos Perfeitos Não seremos Você também É difícil De gulir Você também Você também Você também Tem seus defeitos Você também Tem Suas coisinhas Amargas Viu? Você está achando Que você Ah, porque eu A gente tem a mania De Não, porque eu Fulano é assim Mas eu não Cicrano é assim Mas eu Meu marido Ele é assim Ele é indelicado Eu sou tão Ah, meu Deus Eu tenho tanto cuidado Com ele Mas ele tem que cuidar Comigo Eu sou tão boa Nisso Mas ele falha Tanto nisso Eu presto Tanta atenção Ele não presta Atenção em nada Eu dou Tanta atenção A ele Ele não me dá Atenção Eu faço Tanto Ele não faz Nada Só consegue olhar O lado Negativo Das coisas Você está entendendo? Você está entendendo Aqui essa palavra? Que ela é para você? Você pode estar Paralisada Hoje Você pode estar Paralisado Na sua vida Emperrado Empancado Porque você só consegue Olhar O lado negativo Das coisas Olha aqui O povo voltando Daquela missão Doze homens Dos doze Dez Voltaram Com relatório Péssimo Com relatório De incredulidade Com relatório Extremamente pessimista Só conseguiram Colocar os olhos No problema Só conseguiram Focar no problema Quem sabe aí Teu filho Tua filha Tem alguma dificuldade Tem algum problema E você já Rotulou ele Já rotulou ela Com aquele problema Você por causa Desse problema Não consegue Observar Quantas qualidades Ela tem Quantas qualidades Ele tem E é o desafio De todos nós Começar Começarmos a olhar As pessoas E perceber Que elas tem Qualidades E que nós Também temos defeitos Se não Nós nos tornaremos Insuportáveis Não conseguiremos Conviver com ninguém Aleluia Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Deixe de ser pessimista Deixe de ser pessimista Foi esse O relatório Que eles trouxeram Você está ouvindo Deus falar com você Nessa manhã Amado Amada Do Senhor Esses homens Agora Eles Chegam diante De Moisés Contando Derrota Aí a Bíblia Me conta Agora Você já aprendeu Aqui Sobre o medo Como o medo Ele nos deixa Irracionais Eles viram gigantes E agora Desistiram E o pior É que a Bíblia Me conta Que eles Espalharam Ali o relatório Negativo Para todos Os que estavam Lá aguardando Porque quando Moisés disse Vamos lá Espiar a terra Ficou todo mundo Aguardando Quando eles voltaram O povo Opa Agora a gente vai Saber o que está Acontecendo O que é que tem Lá De bom Para a gente Quando eles Voltaram Voltaram Com esse relatório A Bíblia diz Que todos Começaram A chorar Imagina o povo Chorando Ah meu Deus E agora Estava todo mundo Com a expectativa De que nós iríamos Para uma terra boa A gente achava Que ia dar certo E agora Chega aqui Os homens Só contando derrota Dizendo que tem Um gigante lá Invencível Dizendo que Diante dele Nós somos como Como gafanhotos Gafanhotos Pequenos Dizendo que As cidades lá São fortificadas E agora O que será de nós Meu Deus Você começou A chorar Aleluia Mas eu aprendo Agora e você Precisa aprender Como se portar Eu não quero Dizer aqui Que Moisés Que Caleb E Josué Não tiveram medo Porque o medo Ele não é o oposto Da coragem Coragem é você Enfrentar os seus medos Nem sempre Quem é corajoso Não tem medo Muitos corajosos Têm medo sim Mas enfrentam Os seus medos Você acha Que quem é corajoso Não tem medo não Aleluia Você lembra Do rei Josafá Quando ele ficou sabendo Que os inimigos Viam atacar a terra dele A Bíblia diz Josafá Temeu Mas ele foi buscar Em Deus Fortalecimento Você precisa Buscar em Deus Fortalecimento Para vencer Os seus medos Senão você vai viver Sempre recuado Você vai ser O frouxo Que a Bíblia diz Se te mostrar Fouxo No dia da angústia A tua força Te será pequena Olha aqui No meio Daquela agonia Daquele chororô Quando Eles voltaram Contando Sobre os gigantes Se levanta agora Caleb Caleb foi para a missão Foi Caleb viu os gigantes Viu Caleb viu as cidades Fortalecidas Sim Caleb se achou Pequenininho Também diante dos gigantes Com certeza Ele tinha noção De tamanho Tanto quanto os outros Mas a Bíblia me conta Lá em números No capítulo de número 13 E o versículo De número 30 Que ele Fez O povo Calar-se Perante Moisés Você sabe o que é isso? Todo mundo Ai meu Deus Ai Caleb Epa Parou Minha gente Pelo amor de Deus Vocês não tem dono não É Eu quero te fazer Essa pergunta Nessa manhã Ei Você não tem dono não É Você está achando Que o mundo vai se acabar agora Você está achando Que você vai morrer Nessa batalha Você está achando Que Deus dormiu É Você está achando Que ele se esqueceu De você Caleb fez mais ou menos isso Gente Parou Essa terra Quem deu para a gente Foi Deus Pode ter gigante Pode ter cidade fortificada A gente pode parecer Como gafanhotos Diante deles Mas subamos E tomemos Posse da terra É certo Que nós Venceremos Todo mundo triste Todo mundo Sem esperança Mas Tinha alguém lá Josué e Caleb Quem fez se calar aqui Foi Caleb Tinham dois homens lá Que sabiam O Deus que serviu E que sabiam E que sabiam Em quem estavam Crendo Aleluia Ei minha filha Ei meu filho Deus Ele te levantou No meio dessa geração Incrédula Para você fazer muito E se calarem Aleluia Para você ser uma voz Nessa geração Que se levanta Em meio ao chororô Do desânimo Da tristeza Da desesperança Aí no meio Desse furacão Na sua família Ei Levante-se Como Josué E como Caleb E diga assim Subamos E tomemos Posse Dessa terra É certo Que nós Venceremos Aleluia Aleluia Louvado Engrandecido Seja o nome Do Senhor Amado Amada Nós vemos Aqui no final Nós já vamos Orar Nós já vamos Falar com Deus Mas olha aqui Você decide Ser quem Você decide Agir ali Como Aqueles dez Que voltaram Como relatório Negativo Ou você decide Agir como Caleb Pergunte-se A si mesmo É mais É mais fácil É mais confortável Desistir Sim É mais fácil Jogar tudo Para cima Dizer Você precisa Entender Que o problema Não é você Sentir medo Mas o que é Que você vai fazer Com esse medo Que você está sentindo Você está achando Que esse problema É grande demais Para o teu Deus Você vai reagir Ou você vai Ficar aí chorando Você vai enfrentar Ou você Vai ficar aí No quentinho Da sua cama Debaixo do cobertor A vitória Para quem enfrenta Não deixe Que o sentimento De medo Te domine A Bíblia nos diz Que o medo É um espírito E ele nos toma E ele paira Sobre nós E cabe a nós Reagirmos Porque Deus não nos deu Esse espírito Ele não provém De Deus Ele provém Do inimigo A Bíblia nos ensina A sermos fortes E corajosos Você precisa Olhar para Deus E vencer Tudo que quer Te paralisar Para você Seguir em frente Primeira Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Nos diz Lançando Sobre ele Toda a vossa Ansiedade Porque o Senhor Porque ele Tem cuidado De vós Ele cuida Do futuro Deus não dormiu Você está achando Que alguma coisa Escapuliu Das mãos de Deus Você está achando Que Deus tirou Um cochilo Lá no céu E opa Ele acordou E disse meu Deus Perdi lá As eleições No Brasil Você está achando Que Deus por um momento Estava lá Tendo uma conversa Com os anjos No céu E Algo fugiu Da direção dele Aqui na terra Não Você está achando Que Por um momento Deus decidiu Te abandonar Não Ele cuida De tudo A gente Que não entende Muitas vezes Como Deus Ele monta O quebra-cabeça Da vida Da gente Como ele Como ele Encaixa as peças Perfeitamente A gente Tem algumas vezes Que a gente acha Que não vai dar certo Mas Deus no fim Ele nos mostra Que sempre dá certo Louvado seja o nome Do Senhor Eu gostaria De orar com você E por você Agora Não importa Se você tem medo Medo é natural Do ser humano Medo você Sempre vai ter Mas repreenda Em nome de Jesus E esteja você Decidido A avançar Fortalecido No Senhor Confie em Deus Siga em frente Aleluia Louvado E grandecido Seja o nome Daquele que vive Que reina Para sempre Eu vejo aqui Na história Finalizando Deus ele dizendo Assim Olha Nenhum destes Que não creram Voltando lá A história De Josué De Caleb Daqueles homens Que voltaram Com relatório negativo Do povo Que chorou Que não acreditou Deus diz assim Olha Nenhum deles Vai ver a terra Que eu prometi Nenhum Porque eles não creram E sabe o que Deus Diz assim Aqui Ninguém que me tratou Com desprezo Haverá Veja Deus ele está mostrando Aqui que aquele povo Que agiu com incredulidade Estava tratando Com desprezo A ele Você está entendendo Que a nossa Incredulidade Muitas vezes Revela O nosso desprezo As coisas de Deus É como se Deus Não existisse É como se Ele tivesse Abandonado os seus Deus não te abandonou Meu amado Deus não te abandonou Minha amada Creia nessa palavra Creia nessa palavra E aí ele mostra aqui Que Caleb Ele tem outro espírito Espírito Diferente Daqueles que não creram Espírito de fé De ousadia De equilíbrio Ele diz assim Olha Eu farei entrar na terra Porque ele creu Os descendentes de Caleb Sim herdarão Essa terra Você quer crer Ou você prefere Não crer e desistir Deus te dá toda ajuda E todo suporte Necessário Nessa jornada Tchau 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 Obrigado.